Música A Biação maisLńcola de Moura do mundo é o Rio de Janeiro E Luana Clouper, a diretora do DIVA Bom, a Janine agradece a presença de todos e diz que agora nós vamos anunciar os vencedores do NBA Contest 2017 O Mundial da LABIERRE, que é um evento canadense, completa 24 anos em Montreal esse ano Mas sem dúvida nenhuma o evento do Rio de Janeiro é o melhor de todos A lastra example do Saturday Venha a presença de New York Eu queria chamar os dois carotos pra chegar lá no quarto aí, né? Vem pra cá e vem pra cá. Eu não ia lá! Vem pra cá! 1.840 em Waste Poo. Não se acertar. A cerveja Long Beer. 1.840 em Brasileiro. 1.840 em Brasileiro. A gente está em um ano de estrada produzido na mistura plástica. Cervejaria que é cobertos de diferentes cervejas. Muito obrigado, um abração pra todo mundo que apoia a gente. Um abraço especial pro pessoal da Concejoana, a nossa compraria de cervejeiros. É isso aí, galera. Dá muita força, muita coisa pra gente lutar mais um ano nesse empreendimento que é muito difícil, todo mundo sabe disso. Noi, Barbara, cerveja Neu. Head of the Dodge, Dodge Brown. 12.830 em Brasileiro. 123.170 em Brasileiro, 1.960 em Brasileiro. 34.345 em Brasileiro. 14.11 designers Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Aux no Medanet, no Oro da Mrici, the last four montões, the potatoes. Carro Iyer! E aí, Jean Baird. . . . . . . . . . Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri